Não 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 Venha me dizer Que não pode mais voltar atrás Não Não pense desse jeito Pois nem tudo está perdido Que Deus Todos os problemas Tem uma solução Tira essa dor do teu peito Alegra o teu coração Deus está contigo Nunca te deixou sozinho Por onde você já passou Ele sempre te guardou Tirando as pedras do caminho E não E não Levem conta O que você já fez Esqueça o passado Esqueça o passado Deixe a tristeza de lado E venha sorrir Outra vez Volta 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 pro lugar Que é teu Volta 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 Para o lugar que é teu Venha descansar tua alma E ficar bem mais perto de Deus E ficar bem mais perto de Deus E ficar bem mais perto de Deus